Evidente que o tema do comentário inicial hoje é o título do Fluminense, um baita título, um título merecido, um título que muita gente não se recorda. O torcedor do Fluminense com certeza se recorda, porque ele ouviu pra caramba. Fluminense cai num grupo com o River Plate e ainda pega altitude lá contra o The Strongest. E muita gente já falava, é, esse grupo aí, grupo perigoso, o Fluminense meteu 5 no River. O Fluminense meteu 5 no River. E inclusive, foram esses gols que proporcionaram ao Fluminense se classificar em primeiro no grupo. Ele fez a mesma pontuação que o River. Mas no saldo de gols, o Fluminense passou em primeiro, enfrentou o Argentinos Juniors na fase de oitavas de final. Depois foi pra enfrentar o Olímpia num jogo que todo mundo tava cravando que ia ser o maior flaflu da história e tal. O Fluminense ficou esperando o Flamengo, o Flamengo não apareceu. E aí o Fluminense atropelou o Olímpia. O Olímpia tinha tirado o então campeão da Libertadores. E o Fluminense atropelou o Olímpia, cara. O Fluminense passou de passagem pelo Olímpia, nas quartas de final. Na semi teve muita dificuldade. A semifinal do Fluminense foi aquela que o torcedor falou, rapaz, hoje quase que vai. E quase que foi mesmo. Nos dois jogos, inclusive. Nos dois jogos, inclusive. Nos dois. Buscou uma virada espetacular lá no beira-rio. Uma virada espetacular. Se classificou pra decisão e aí a decisão, cara. Foi fantástica. Foi. Foi maravilhosa. Tirando aqueles episódios que a gente já tinha comentado na sexta-feira. E que tavam mais do que desenhados. Tava na cara que ia acontecer. Tava na cara. Deixando aqueles episódios de lado. Todo mundo sabe. Eu sou o defensor da final única. Escolhendo direitinho onde fazer. Parece que a próxima vai ser em Buenos Aires. Vão acertar de novo na escolha. Que não pode é você fazer num lugar que não tem acesso. Os torcedores do Boca chegaram. Os torcedores do Fluminense, evidentemente, a grande maioria já estava por ali. Apesar que vieram vários também de outros lugares do Brasil e do mundo. Teve fanzone. Teve fanzone. Teve festa de abertura. Foi um clima fantástico, cara, pra final. E quem como eu ficou ali vendo o pré-jogo? Desde três horas antes da partida, fiquei de olho. Fiquei analisando o que cada canal estava fazendo. Realmente foi um clima de grande final, de grande decisão. E um título mais do que merecido. De um grupo de pessoas, né? Não só de jogadores. Mas esse acho que é o grande detalhe do Diniz. Não são apenas jogadores, atletas e tal. O Diniz cuida do ser humano. A gente já aprendeu o método Diniz. Eu não sei se vai dar certo na seleção brasileira ou não. Hoje tem convocação. Ele vai ter que virar a chave lá. Mas de um grupo de jogadores muito interessante, cara. Se você parar pra ver alguns deles. O Fábio. Muita gente já tinha colocado como... Vai se aposentar. Ganhou uma sobrevida. Bem interessante no Fluminense. Um setor defensivo que se não é o dos mais sólidos. Porque ele joga um pouco mais exposto pela maneira do Diniz jogar. O setor defensivo, ele corre riscos. Mas jogadores até que... Alguns deles, né? Que você não dá muita coisa. E que encaixaram perfeitamente. Samuel Xavier. Um Nino. Que agora vai pro futebol da Inglaterra. Vai ficar muitos anos na seleção brasileira. Até o Felipe Melo. Que chega ao seu terceiro título em quatro anos de Libertadores. Um negócio muito sério. E um cara que foi várias vezes merecidamente criticado. Mas que nunca, sabe? Deixou de encarar. Inclusive quando errou. Inclusive quando jogou mal. Vê a emoção do Felipe Melo na hora do hino nacional. Foi um negócio fantástico, cara. E a emoção de um cara que não é que ele tá descontrolado, destemperado. Que nem a gente já viu em algumas situações. A gente já viu situações com jogadores brasileiros. De hino. De disputa de pênalti. E dos caras estarem emocionados de uma maneira muito desproporcional. Desviando o foco. Ele não. Ele tava focado claramente. Se emocionou e foi pra final como tem que se ir pra uma final. De um Marcelo que tá louco, cara. E ele pede licença, né? E desculpas ao torcedor do Real Madrid e ao Real Madrid. Fala, ó, eu sei que eles vão entender. Esse é o título mais importante da minha carreira. Um cara que ganhou cinco champions. Cinco champions. Se junta essa turma aí, ó. Brasileiros campeões de champions e de libertadores. De um André que vai tá hoje convocado aí pra seleção brasileira. Que tem time aí na Inglaterra disputando a tapa. A contratação dele. E aí do meio pra frente, cara. Fluminense tá louco. Keno. Arias. O ganso que talvez, se você parar pra analisar. O ganso talvez, em qualquer outro time do Brasil, não estaria rendendo. O que rende no Fluminense, pelo estilo de jogo no Fluminense. Pela maneira como o Fluminense joga. O ganso, cara. Talvez fosse um cara de elenco aí. Sendo criticado. Vaiado, inclusive. E encaixou perfeitamente. De um Kennedy. Que é bem a cara. Do Diniz, né? Quando recuperaram. A fala do Diniz. O Kennedy lá cheio de. É, com alguns problemas de indisciplina e tal. E o Diniz falando. Olha, cara. Eu vou cuidar do ser humano. A gente tem que cuidar do ser humano. A gente tá acostumado a cuidar do jogador. E não cuidamos do ser humano. O Kennedy começou a temporada. Jogando o Paulistão pela ferroviária. E o Diniz vai lá e fala. Você vai fazer o gol do título. E de um Cano que tá louco. O Cano, velho. Eu já falei aqui. Algumas vezes. O técnico da Argentina. Tinha que. Dar essa moral pro Cano, cara. Tinha que convocar o cara pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. De novo. Com um toque na bola. Caixa. Jogadores. Vários deles poderiam tá aí. Soltos em algum clube. Sem o mesmo. Mas que encaixaram. E encaixaram. Graças. A Fernando Diniz. Um cara que tomou porrada pra cacete. O cara é técnico da seleção brasileira. E mesmo assim. Continua tomando porrada pra cacete. Porque. Não tem um grande título. Ganhou o quê? E mesmo tomando pancada. Ele nunca desistiu. De jogar. A sua maneira. Do jeito que ele acredita que o futebol tem que ser jogado. Que em vários momentos. Valorizou o ser humano. Valorizou. A relação com os jogadores. E tá aí sendo premiado. Com a Libertadores. Não vai ter como falar agora. É. Ganhou o quê? Ganhou o quê? Porque foi um baita título. De um técnico que segue acreditando no futebol do seu jeito. e quis o destino que esse título fosse no Maracanã, 15 anos depois do trauma da LDU. Com casa cheia. Numa tarde e noite de sábado maravilhosa. Com um rival que se não vive o seu melhor momento e a gente sabe que o Boca não. Mas é um rival copeiro, difícil, valorizou demais. A vitória do Fluminense. A vitória do Fluminense. O torcedor invadiu a cidade, não só o estádio. Os caras tomaram conta do Rio de Janeiro. E o Fluminense fez o necessário pra ser campeão. Só faltou ser nos pênaltis. Pra exorcizar de vez o que aconteceu em 2008. Mas aí... Acho que seria demais pro coração tricolor. Parabéns Fluminense, merecidamente campeão da América.